Os 10 primeiros que comentarem vão ter um espaço de divulgação num dos nossos vídeos. Não importa se o negócio que a pessoa tenha é algo artesanal, algo que ela faça em casa, o que importa é se a pessoa tem um trabalho sério, se ela quer que o negócio dela progrida. O Cachoeira dos Eventos vai dar espaço para pessoas sérias, para quem realmente tem interesse em divulgar seu trabalho, ou sua marca, ou o produto que ela esteja vendendo. O Cachoeira dos Eventos é um dos poucos canais relevantes que fala sobre a nossa cidade, e é o único que está dando espaço para essa divulgação, para as pessoas, para empreendedores, fazerem essa divulgação de graça. Essa divulgação vai ser a seguinte, num vídeo que vai ser lançado dia 25 de dezembro, o vídeo de Natal, durante o vídeo vai ser colocado o logotipo do produto, da marca que a pessoa está vendendo. Então, se alguém não tiver uma marca, um logotipo, criem ela e mandem para mim. Nos comentários aí eu vou explicar como vocês podem mandar essa marca, o logotipo. E no final do vídeo vai ter novamente os logotipos, com o contato, telefone, e-mail, abaixo ali do vídeo, junto da logomarca. Como eu disse, eu estou dando espaço para pessoas que têm interesse real, e quem sabe futuramente fazer uma parceria. Mas no caso desse vídeo é um espaço gratuito mesmo. Então quem tiver interesse, comente aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal.